Acho que a gente pode passar para o próximo tema já? Ou gostariam de falar mais um pouco sobre os gurus? Acho que falta falar dos novos gurus. Literalmente os novos. A gente falou agora do velho, do principal. A gente tem que falar dos novos. Que infelizmente vem surgindo aí no meio da tradição. No meio das capelas. Dentro das capelas da tradição vem surgindo gurus. Muitas vezes influenciado pelo Olavo. Ou até, digo pior. Influenciado por aquele pensamento gnótico da TFP. Pliny eleição para cá, pliny eleição para lá. E dentro das capelas. É impressionante que o Partido dos Cristeiros, quando fez oposição ao Bolsonaro, quem mais nos atacou foi gente de dentro das capelas da tradição. Seja da fraternidade, seja da resistência, seja de quem for, nos atacou por causa disso. Porque influenciou, por causa que escutou um fulano falando. Olha, o Partido dos Cristeiros está indo contra o Bolsonaro. Está aí a petista. A gente é petista por ser contra o Bolsonaro. Esses novos gurus passam pano. A gente vai entrar no tema depois da monarquia. Os pedristas, essa maçonaria. Fecha os olhos para os erros protestantes que passam pano e falam assim, não, os protestantes são nossos aliados porque estão lutando contra o mal que é a censura. Infelizmente, eles botam a censura como mal, por si só. Mas a censura é um mecanismo... Não, depende do que você está censurando, né? A censura é um mecanismo que, se usado para o mal, vai ser mal, mas tem que ser usada pelo bem. A censura não é má. Depende de quem usa. Então, assim, eu tenho que denunciar muito... Se o Ítalo estivesse aqui, ele poderia denunciar muito mais que eu, porque ele passou na pele alguns ataques quando ele iniciou o Partido dos Cristeiros, vindo de dentro das capelas, principalmente do pessoal que seguia o Olavo de Carvalho, seguia a TFP, segue a monarquia a todo custo, né? Principalmente essa turma que mais ataca o Partido dos Cristeiros. E vem essa nova leva de gurus que fica vendendo cursinho. Sobre o Ítalo Marcille, por exemplo, esses dias aí ele entrou em contato comigo no Instagram por causa que eu tinha feito um comentário dizendo que ele estava andando com os neoconservadores, que ele é neoconservador. Ele falou assim, você sabe que eu não sou neoconservador? Eu falei assim, o senhor é neoconservador sim, está bem nítido aí do que você defende. É bem nítido, ou vai falar que não é. Assim, esse pessoal agora está querendo fugir desse meio neoconservador e está querendo infiltrar no meio da tradição. Assim, é nítido, todo mundo pode ver, e assim, não dá para confiar até mesmo nos nossos ali, que estão perto da gente.